E agora na segunda balsa, a massa crítica aqui de barra de chuva, já foram seis balsas carregadas da massa, 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 e aqui ó, o carro perdeu vez, fica lá pra trás aí, é, isso aqui é questão de atitude. É, isso aqui é ter a bike na veia, o resto é configuração, olha lá. Olha a galera da massa crítica na segunda balsa, olha lá, 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 ele bateu um papo lá, confabulando, olha lá. E aí Fernando, aqui nós estamos com o Fernando, Fernando do Bike aqui, Fernando do Souza, aqui dando uma assistência pra galera aqui, a bicicletaria aqui da, de Embuguaçu, tudo bem garoto? Tudo bem. Qual é a satisfação de você estar dando apoio pra massa crítica? Puts, é uma satisfação imensa, assim, eu já faço parte do ciclismo, então, é, como eu falei, é uma satisfação imensa, dar um apoio pro pessoal aí, eu creio que já deve ter descido pelo menos aí umas mil e cem bicicletas aí. E detalhe, o Fernando, o grande camarada Fernando do Souza, foi meu companheiro no Ecomo, achando, aí nós apavoramos lá. Vamos ver pro próximo ano aí, pra gente fazer uma dupla aí, Arnaldo, pra correr o Big Bike. Demorou, é nóis na fita. Olha que coisa maluca. Centenas, 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 milhares de ciclistas da massa crítica, enfiando a bota. Segunda balsa aqui, o Fernandão só dando assistência lá com a tenda ali da, da Fernando Bikes aqui, segurando a onda da galera, né Fernandão? Tá certo você. Olha aqui, ó, olha lá. O adesivo aí, pessoal, todo mundo tá ganhando esse adesivo de recordação da terceira descida, rota cicloturística Marcia Prado. Demorou, esse é meu, que é o último. Well, ele diz, se queres uma forma boa para andar, ponta bicicleta, por toi, verás. Se queres uma forma boa para andar, ponta bicicleta, por ti, verás.